Aquela ideia de nós somos o nosso melhor amigo. Que é uma ideia que parece que fica bem numa frase, se for posta numa parede. Aquelas frases bonitas. Mas é também daquelas frases que, se começarmos a pensar nela, vemos... Epá, isto é uma imbecilidade. Isto é estúpido. Epá. Isto fica bem na parede. Na cabeça não fica. Eu já tenho tentado. Eu falo muito comigo. E percebo que o Roberto está bem que tem os seus momentos. Às vezes tem momentos bons. Mas o meu melhor amigo... Epá, não sei. Nem sei sequer. Eu só lido com o Roberto diariamente porque tem de ser. Trabalho com ele. Caso contrário, nem sequer haveria a possibilidade de entabularmos conversa. Epá.